O prefeito Fernando Breno assinou nessa sexta-feira, 24 de fevereiro, a ordem de serviço para o asfaltamento de alguns locais da cidade. Essa obra vai beneficiar três pontos diferentes aqui em Coromandel. A Gerais FM veio acompanhar a assinatura da ordem de serviço e conversa agora com o prefeito Fernando Breno. Prefeito, a gente sabe da importância do trato com a coisa pública. Essas questões burocráticas terminam agora com a assinatura dessa ordem de serviço? Não, não termina. É uma etapa. Nós precisamos de um tempo firme, das condições meteorológicas serem palatáveis para que isso aconteça. Mas hoje é um dia histórico. Essa Avenida Quinquinha Guiar, que liga a nossa cidade, a Avenida do Contorno, a o bairro Morada Nova, é esperada por mais de 30 anos. Alguns moradores já estão aqui há 40 anos e nunca tiveram essa benfeitoria. Então é um sonho que várias administrações passaram, prometeram e não concluíram. E segundo a FALC, no prazo até de 40 dias, vai estar pavimentado esse trecho da Avenida Quinquinha Guiar, que pega um pedacinho também da João Ferreira Borges, para marcar época nesse momento. Quero agradecer muito ao doutor Ari, que nos empenhou a ajudar esse recurso, e o deputado estadual Roberto de Andrade, assim como os vereadores Anderson Daniel, Eloênio, Douglas e Wilson Marra, que também foram grandes parceiros para que essa obra acontecesse. Então é mais um dia histórico na nossa grande Coromandel. São três locais de asfaltamento, você citou dois, né? Qual é o outro? O outro nós estamos lutando, estamos canalizando os recursos para fazer uma parte do Dom Bosco. Mas nesse momento, nós já estamos fechados na Avenida Quinquinha Guiar e um pedaço da João Ferreira Borges. E a gente espera que aí, nos próximos meses, a gente possa dar essa outra boa notícia também.